Explorando sua dor Vem de a minhas criancinhas que não entenderão uma linha da sua própria religião Vem de a minhas criancinhas que cultivam a mania da crendice sem noção Vem de a minhas criancinhas que não entenderão uma linha da sua própria religião Vem de a minhas criancinhas que cultivam a fantasia da crendice sem noção Explorando sua dor Prometo o amor Faço o que eu quiser Com a sua boa fé Explorando sua dor Prometo o amor Faço o que eu quiser Com a sua boa fé Vespas humanas Com ferrões midiáticos Humanas baratas Vespas humanas Vespas humanas Com ferrões focais Com ferrões Com ferrões Com ferrões Vespas humanas, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas Vespas humanas, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas Explorando sua dor, prometo um amor Faça o que eu quiser, com a sua boa fé Explorando sua dor, prometo um amor Faça o que eu quiser, com a sua boa fé Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil Sou um lobo em pele de cordeiro Glutão e sempre no cio Abusando de todo brasileiro Cristão com mente infantil